Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de Gameplay. Hoje é dia de jogar um jogo de kart, que é o jogo mais fofo de kart que existe, porque são os personagens do Chaves só que bebê. É o Baby Chaves, tem o Baby Seu Madruga, tem o Baby todo mundo da vila do Chaves. Então é muito fofo, é muito fofo. Quantos sonhos você tem? Eu tenho 12. É um jogo infantil, né? Aquela nossa série de jogando jogos infantis. Beleza, Chaves Kart. O que eu ia falar? Esqueci. Esse é o segundo jogo de kart que eu jogo aqui no canal. O primeiro, inclusive, foi a primeira gameplay aqui do canal. que é o Jogar e Acelerar da Nune Tunes. Eu tô em GR, Nune Tunes, essas coisas aí. Foi o primeiro jogo de kart e o primeiro jogo jogado aqui no canal. Muito legal. Ai meu Deus, olha que coisa mais bonitinha. o acaba com amart que alguém sempre которая estará a seachar de onze dois 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 dois. Ai esse o primeiro jogo, fica à Burada, desde onde Pause o primeiro dos dois 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 três dois 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 dois. O que é que ele tem que jogar? Onde ele? Onde ele? Coloca o pedaço. Escolha o nome do usuário David Chaves Mas que mostra David Chaves Ah não, o Chaves é o nome Escolha o nome do usuário, conheci Vamos agora agora Para jogar Eu posso escolher onde está aqui Baby Chaves Eu posso Aqui eu posso escolher as roupas Tem no Brasil Ai que coelho, bonitinho Eu preciso de uma roupa Tá, por enquanto eu vou usar a roupa do Kiko É o que está no alcance Depois Eu tenho que colocar o chapéu do Chaves Cadê o chapéu do Chaves? Aqui o chapéu do Chaves R$1.760 O camiseta do Chaves Camiseta do Chaves é R$2.080 A calça do Chaves Eu não sei qual é a calça do Chaves Ok, vou ficar do Kiko Não tem O chapéu do Kiko não O bonezinho Não é esse? Meu Deus Eu vou ficar de Kiko Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Eu vou ser o Baby Kiko Porque eu não Porque eu tenho roupa do Kiko Eu não tenho o que Eu tenho salto Eu tenho que comprar o chapéu Isso tá de boa Sem mole pra nós Olha, é a primeira partida já? Tá, eu tô de Kiko Tá, eu tô de Kiko Eu já tô com o chapéu do Kiko Eu acho que eu consigo dobrar-se Como eu não sei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha a pesteira Ok, tô pegando a mão Tô pegando a mão Ai, por isso não Ui Tá, tô pegando a mão Tô pegando a mão Tô pegando a mão Tô pegando a mão Ok, eu não tô pegando a mão O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu não tô pegando a mão Não, eu não tô pegando a mão Ah, não Cris de cima Claro Ah, meu É um prazer Tá, eu vou perder aqui O partido mais do jogo Não Tá, vamos começar Se espírito Kemx Trubes card Tá, mesma, mesma cartilha, mesma tudo. Só torcendo para o hamburgado, essa vez. Vamos dar, vamos dar. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Agora não estamos no primeiro, assim, agora. Que isso? Ah, velho, tá. Que isso, caralho. Ah, não. Que isso, cara? É muito difícil. Não deu a bola quadrada, né, professor? Não, fica para trás. Não deu a bola quadrada? Não deu a bola quadrada? Não, não deu a bola quadrada. Vorei, não sei. Ah, olha que eu não ia. Não é. Não é cara dela. Que coisa. Ah não. Eu não errei. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí Se esv Lewa É o boss Primeiro lugar Pops Seguido lugar No Nune Em terceiro lugar, o Chaves Em quarto, o Dona Florinda Em quinto, o Professor Girafales E em sexto, eu, Kikin Conheça a nova central multimídia universal Com tela full H de 7 polegadas de alta resolução Vamos para mais uma vez Bom, na verdade, o vídeo não está muito longo Eu vou encerrar aqui agora Eu tenho mais dois vídeos para gravar agora E são 11h30 da noite Eu preciso dormir e eu tenho muito mais vídeos para gravar Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui Vou deixando vocês por aqui Se vocês querem, por acaso, um episódio 2 desse jogo É que gameplay, eu não costumo fazer série de gameplay, né? Só de saga mesmo Como a Minecraft, mas Se vocês quiserem muito Eu posso trazer uma série desse jogo aqui para o canal Se vocês não quiserem, eu não trago É isso, se inscreve, deixa um like Em breve, trazerei mais gameplays De jogo tanto a minha idade quanto infantil E é isso Um grandíssimo beijo No fundo do coração de todos e todas E tchau Tchau Tchau